O Barcelona tentou levar o Gabriel Jesus, vocês lembram né? 80 e poucos milhões de reais, o Palmeiras disse não e provou que tomou a decisão acertada. Porque ontem o Palmeiras venceu por 4 a 0 com dois gols esse menino. Fernando Pras, goleiro de seleção. Já canonizado por alguns palmeirenses. A torcida pode tudo né? A gente tem que se concentrar aqui porque o campeonato brasileiro é muito complicado, é muito difícil. O santo das defesas difíceis que teve contra o Figueirense. Espaço pé direito, Fernando Pras, primeiro goleiro do Palmeiras. O Vitor Hugo confia tanto no goleiro que quase complicou nesse recuo de bola. Ouviu um sermão depois. E convenhamos né? O Figueirense que só venceu três vezes no campeonato precisava de um milagre aqui na arena. É que o time da casa jogou seis vezes aqui e não perdeu nenhuma. Sete agora. E o Gabriel Jesus previu isso ontem no Globo Esporte. Obrigado aí, na nossa arena é bem diferente. A gente vai na garganta dos caras o tempo inteiro. Começou cedo, sete minutos de jogo. Moisés abriu o placar. Essa bola curtinha pro Roger Guedes, cruzamento na área. Toca de cabeça do Moisés. Gol! O santo do Figueirense é até forte, porque era pra ser goleada já no primeiro tempo. O que o Palmeiras perdeu de gols foi um pecado. Pra mim a bola entrou, o Bandeira tá dizendo que não. Acho que agora a gente fez no primeiro tempo, é manter pra gente procurar fazer mais gols. Essa entrevista foi no intervalo, que ainda teve a apresentação do novo zagueiro, o colombiano Mina. O Palmeiras já vencia por 2 a 0 o gol do Dudu. Roger Guedes, toca essa bola por dentro, deixou passar Tietê. Chegou o Cleito Xavier, Tietê. Rolou pra Dudu! Gol! E o Figueira? Agora temos que melhorar o que não tá faltando. Gatito na boa. Nem com reza brava o Figueirense conseguiria alguma coisa. E a equipe catarinense ainda precisava segurar o Palmeiras. Segurar esse moleque. Difícil. Dudu, Zé Roberto, Gabriel Jesus. Fez o que ele mais gosta e sabe. Gol! Do menino Gabriel Jesus! O Palmeiras amplia! Eu tenho que estar ajudando minha equipe com gols, mas a gente ganha não é o que importa. E o Barrios, hein? Começou a partida no banco. Cara sério. Entrou no segundo tempo no lugar do Cleiton Xavier. Depois daquela confusão de bastidores, ele e o chefe estão de bem. Todo mundo aqui quer o melhor. Às vezes as coisas que acontecem fortalecem o grupo. E a gente tá no mesmo caminho. Tanto o treinador como os jogadores. Aquilo que ocorreu com o Barrios já é passado. É um baita de um profissional, não tenho queixa nenhuma. O Barrios procurou o gol. O atacante tava livrinho nessa. Mas o Gabriel resolveu chutar. Olha o Barrios ali pedindo bola. Daí deu uma de ladrão. E saiu livre na cara do goleiro adversário. Na hora do chute, o zagueiro devolveu a roubada de bola. Barrios teve outra chance. Cruzamento do Roger Guedes. Mas ele furou. Gabriel Jesus, não. O sol! O Barrios falhou. Mas Jesus não falha. 4 a 0. Novo atilheiro do Brasileirão com nove gols. Palmeiras líder isolado. Invicto. Imortal em casa. Fizemos gols pelos lados. Direito, esquerdo. Bola parada. Acho que foi uma noite muito boa. E ainda conseguimos fazer quatro gols. Fica o recado. Quem vier tentar bater o Palmeiras na arena, vai precisar de Santo Forte.